...nesta sexta-feira, com a palavra, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. Bom dia, gente querida, Manuel Correia e outros bairros que estão aqui. Quero saudar primeiro o meu querido prefeito, Fabiano Horta. Eu, para não nominar muita gente, eu diria que só ia saudá-lo, mas eu nem posso deixar de saudar. Nosso querido Linderberg, Linderberg, que eu quase fui suplente de senador seu. Querido vice, tem um menino que está fazendo anos hoje, mas amandou a gente. Mas ele chegou aqui hoje, é que a Aquiles foi convocada, foi muito importante na nossa trajetória, na nossa campanha. Que Deus abençoe você, rapaziada, 30 anos, é um dor, outro lindo. Quero agradecer aos vereadores, Rodolfo, Daniel, Davi, que é também secretário de governo, Felipe Monteiro, Tiago. Seus secretários aqui na figura de Daniela, agradeceram a todos os secretários, porque isso não foi uma decisão de uma única pessoa. Primeiro, eu queria passar para vocês, o que está um pouco na cabeça da gente para trabalhar. Três pontos principais, Fabiano. Um é a educação de tempo integral. Estamos assumindo esse SIEP, municipalizando esse SIEP, já este ano, uma boa parte, o último andar vai ser todo, querendo a nossa secretária de educação, está por aí, ele sem, vai ser todo, está lá atrás, vai ser todo do município, quer dizer, quando do município, para entender a população. Em tempo integral, ensino, música, dança, teatro, lazer, esporte, é isso, usar esse pensamento. E à noite, à noite, nós, é um absurdo que uma casa como essa tenha 50 e poucos alunos, só 50 e poucos jovens. À noite, fechado, precisamos colocar cursos aqui dentro para qualificar, para formar as pessoas nas mais diversas opções. Então, educação de tempo integral. A outra questão é a saúde, mas é a saúde básica, é a chamada equipe saúde da família. Filipe estava por aí, eu acho que está aonde? Filipe, o nosso secretário de saúde, está lá? Estamos transformando exatamente para poder possibilitar que a cobertura com atendimento da equipe de saúde da família médico, enfermeiro, psicólogo, agente comunitário de saúde, possa se estender por toda a cidade. Hoje, praticamente, as pessoas têm que ir na UPA, quando a primeira dor de cabeça é mais forte, ou no Hospital São José Operário, quando nós sabemos que quase em Cabo Frio, já verificamos, em torno de 60 a 70% dos casos que chegam à UPA, poderiam estar sendo resolvidos na equipe de saúde da família. Eu vi minha mulher agora, eu vi minha mulher agora, que chegou atrasada, vem pra cá, vem pra cá. Ela é danada, não tem jeito de chegar na hora. Então, e a outra questão, outro ponto, outro tripé, é a renda. Educação de qualidade, de tempo integral. Atenção básica, a equipe de saúde da família, uma equipe da saúde, não era assim que a gente falava na campanha, uma equipe da saúde, pra chamar de sua, parodiando um pouco a música, e a renda básica. Bom, eu também agora vou agradecer muito. Primeiro, não é, Fabiano, só por conta da cópia que nós estamos fazendo de Maricá. É porque você, num momento de muita aflição pra gente, nós fomos lá, né, Aquiles? Tava morrendo gente em Cabo Frio, porque não tinha UTI, por conta do agravamento da crise da pandemia. Nós fomos lá, Fabiano, falar com você, e você abriu o Hospital Municipal, Mestre Che Guevara, pra procuração de Cabo Frio. Você salvou... Com a sua atitude, porque eu sei que vai ter nada a ver em Cabo Frio. Estou aqui na região metropolitana, mas não, você se proporcionou que a gente salvasse muitas vidas aqui em nossa cidade. E gratidão é ter. Eu sei que vocês querem, que estão aqui, não há que eu estar falando, ouvindo o discurso. Eu quero agradecer a todo mundo que colaborou. Ao comércio do Manel Correia, no entorno do Manel Correia, que acreditou. Né, Joaquim? Joaquim, vem cá um pouquinho, sobe aqui um pouquinho. Vem cá, vem cá. Joaquim é o homem que pilota no Brasil inteiro. Sobe aqui. E ele bonito do jeito que tá, você acha que eu ia deixar de mostrar? Ah, não, do jeito que eu ia mostrar. Bonito pra ter ver. Olha aqui, eu vou encerrar agradecendo a todas vocês. 98% é titular é mulher. 98% titular é mulher. E eu vou dizer o seguinte. Não devem nenhum favor ao governo. Essa é a nossa obrigação. Vocês foram escolhidos por um critério que a Secretaria de Assistência Social, copiando também o que aconteceu em Maricá, com o tempo, a gente precisava de muito mais do que 500, mas neste momento nós precisamos ter segurança de que, no finalzinho do mês que vem, tá todo mundo com o cartão carregado, no final do outro mês, enfim, é assim, até alguém dizer assim, não, não preciso mais desse cartão, dá pra outra pessoa, que precisa mais do que eu, que eu já consegui o emprego, eu já tô trabalhando. Gente, querida, eu vou encerrar pedindo ao Joaquim pra dar uma palavrinha, porque você é uma figura que no Brasil inteiro sabe da importância desse instrumento. Sr. Prefeito, eu sei que eu tenho que ser muito curto no caso do tempo, eu vim aqui simplesmente parabenizar a Prefeitura do Cabo Frio, parabenizar a vocês que estão recebendo hoje o cartão Itajurú, que a essência já foi dito aqui. Esse cartão salva duas coisas ao mesmo tempo. A vida das pessoas, que vão poder comer, comprar remédio, ter a sua necessidade básica resolvida, e a economia ao mesmo tempo, que vai fortalecer os pequenos comércios, uma vez que Itajurú é comprado no comércio local. Esse é o centésimo, quadragésimo, primeiro banco comunitário da rede brasileira de bancos comunitários. Então, nada mais a dizer do que parabenizar, nos sentir muito orgulhoso e comprometido em fazer parte desse grande programa, e dar-vos parabéns. E viva Cabo Frio, viva a Moeda Itajurú, viva o Banco Comunitário Itajurú! Muito obrigada, Zé. Simbolizando todos os cadastrados no programa, a gente vai convidar agora três moradores para receberem o cartão da Moeda Social Itajurú, simbolicamente. Para a entrega, por favor, quem vai fazer a entrega? Prefeito José Bonifácio, Prefeito Fabiano Horto e a Secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti. Para essa entrega, eu convido Edileuza Batista, Florinda Maria Alves e Maria de Fátima de Oliveira Cruz. Aqui na frente, por favor. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou que o cartão é entrega simbólica? A entrega simbólica para que elas vão simbolizar todos os que nós sabemos. Ah, mas o cartão que ela já vai receber, ela vai poder sair daqui e já ir fazer a compra. É isso, é o final. que eu consigo fazer. E para não deixar dúvidas, todo mundo que está nos ouvindo e quem está acompanhando pela rede social também, ao final da solenidade, todos os cartões serão entregues para vocês. Aqui na lateral, as mesas estão identificadas com as letras iniciais dos nomes e todo mundo vai sair com seu cartão. A entrega é simbólica, mas hoje todo mundo sai com o cartão. Carrega, carregar, pode puxar, pode puxar. Vê se o mundo não pede direitinho, o irmão se pede, o irmão se pede, o irmão se pede. Quem disse o Fabiano? Eu? O Fabiano tá aí? Esse aqui é Maria de Fátima. Como é? Fátima. Abre também, Maria de Fátima. Aqui na trans, lá. Confirir. Fabiano, qual é o seu? Florinda, Maria. Ah, Florinda. Abre o Florinda, vamos a ver. Abre o Florin. Obrigado.